E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa, galera, não tô nada de boa, porque, mano, aconteceu uma coisa aqui em casa agora há pouco, muito chata, uma coisa muito chata mesmo. E isso que aconteceu é nada mais, nada menos relacionado com o meu vizinho, aquele vizinho que eu ando tendo muitos problemas. Eu tava aqui em casa editando um vídeo pra postar pra vocês, quando de repente o interfone começou a tocar. E aí, velho, eu olhei na câmera e vi que era ele, resolvi gravar pra vocês, e eu confesso que eu tô muito chateado com a forma em que eu fui tratado por ele. Eu gravei tudo e vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo de hoje, então, ó, já ajuda aí, ó, deixando um like aí no vídeo, que fortalece o canal demais. Não vou ficar enrolando aqui, vamos pular pra parte em que ele tava interfonando, e eu vi que era ele e fui lá atender. Se liga no que aconteceu. Ó, rapaziada, mais uma vez, mano, ó quem tá aqui no interfone, mano. Meu vizinho, tá ligado? E eu não sei o que que ele quer. De novo aqui, esse cara, ele tá me perseguindo, galera, ele tá me perseguindo, mano. Ele tá vindo em casa, tipo, três vezes por semana, velho. Já tem vezes que ele tá vindo que eu não tô mais nem gravando. Da última vez ele veio aqui, eu não gravei. Ele falou aqui, ó, tem que desligar aqui, mano, senão ele vai ficar apertando, tá ligado? Mas ele veio aqui na última semana, tá ligado? E eu não gravei. Ele ameaçou de chamar a polícia pra mim, por nada, de novo, apenas pra, tipo assim, pra me perseguir. E ele tá aqui, mano, continua interfonando, tá ligado? E eu vou pegar, vamos lá falar com ele, ó. Olha que liga aqui, mano, o negócio já toca, velho. Alô? Quem que é? É, eu sei que é. Pera aí. Tá vendo, galera? Tipo assim, eu pergunto por educação, né, mano? Porque ele fica interfonando, ele fica reclamando. Da última vez que eu mostrei pra você a conversa com ele, ele, tipo, ficou feliz porque eu me acidentei de carro. E ele ficou feliz porque eu me acidentei de carro. Então, tipo assim, é uma parada, mano, que passa, assim, os limites, sabe? Passa as estribeiras das coisas, mano, é coisa de louco. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos lá conversar com ele e o câmera vai ficar bem escondido, tá ligado? Fica escondido pra ele não ver que você tá filmando. E, mano, deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no canal pra me ajudar, afinal, olha o tipo de problema que a gente tá passando aqui, mano. Ele tá ali no portão, vocês viram na câmera e vamos ver, mano, como que vai ser isso aí, tá ligado? Não faço ideia, mano. Fica aí, eu vou aí se escondir. Ó, amigão, poxa, mas de novo, velho, de novo. Por que que demora pra atender essa desgraçada de companhia? Poxa, mas de novo, toda vez, velho. Não, não é de novo, não. É o mesmo assunto. Por que que demora pra atender isso aqui? Mas você... Tá em casa, tá fazendo o quê? Ué, eu tô fazendo minhas coisas, cara. O que que é, velho? Eu já não aguento mais falar com você, meu. Meu sobrinho, é o seguinte, meu sobrinho falou pra mim que você tava baqueado já, que você já tava aceitando a ideia de ir embora. Não acho que no momento nenhum... Fizemos abaixo-assinado, fizemos abaixo-assinado. Abixo-assinado o mais fraco do Brasil que eu já vi na minha vida, um abaixo-assinado com duas assinaturas, a sua e da sua esposa. Abixo-assinado não mandamos, tá aí completo na sua mão. Completo, seis, dois. Aí você baseou seu carro, aí meu sobrinho que acompanha essas troças da internet aí falou que vocês... Já tava aceitando a ideia, já tava chateado, falou lá, não, vamos embora. Olha, aí de ontem pra cá eu tô vendo um entre-sai de carro. Mas o que que tem a ver, velho? Ou seja, parece que você não vai se mudar daqui, né? Mas você quer que eu faça o quê? Que eu me mude? Que você vaza daqui, que você pega o beco daqui que não aguenta mais o... Cara, já não basta, já não basta o que você anda fazendo. Você vem aqui, você fica aí reclamando. Não! Você veio aqui semana passada, ameaçou de chamar a polícia pra ver se não fazer nada pra você. Entendeu? Isso aí você não reclama. Isso aí você não reclama. Não, isso é parceiro nosso. Aí você não reclama. Das antiga. É, das antigas. Respeita a nós. É. É. Eu vi que ele acelerou pra nós. Eu vi lá, acho que ele fez aquilo ali pra você, só pra você ver como que é bom. É, então, mas aí você não reclama. Interrompeu a conversa, aí você... Porque eu nunca vi você ali ali buzinando ali, né? Não, é nosso, é parceiro nosso. Agora aqui você vem. Não. Agora aqui você vem, eu não entendo, cara. Não desvia, não. Não tô desviando, eu quero saber que ponto você quer chegar, sabe? Porque, velho... Você vai ser vazado aqui, velho. Poxa, toda vez, mano. Pega o beco, some daqui. Eu não vou sair daqui, velho. Só uma velhinha aí, não... Não vou sair daqui, não. Vixe, toda vez, mano. Agora você vai ficar vindo aqui pra me encher as paciências. Não, tem que ir embora, tem que ir embora. Abaixa o assinado, tá na tua mão. Mas o abaixa o assinado, você vai falar, Juto, tem duas assinaturas. Tem duas assinaturas, você já falou que é comprar uma assinatura de alguém. Ou seja, o que você tá falando não tá batendo, entendeu? Não, o abaixa o assinado, eu consegui as assinaturas, eu consegui as assinaturas, não negociou, entendeu? Tá na sua mão. Agora você vê o que você faz. Tá, mas você conseguiu a sua assinatura e a da sua esposa. Eu vou dar ideia que o negócio tá ficando escuro pra você, tá? Tá nada escuro, entendeu? Só escurece depois das oito da noite aqui. Não, cara, eu não tô de brincadeira. O negócio é o seguinte, se você não for embora daqui, cara, se você não for embora logo daqui, eu vou esquecer a ideia de fórum, esquecer a ideia... Cara, eu não vou nem chamar a polícia. Se não vai embora por bem, vai por mal. Vai por bem, vai por mal. Você tá querendo dizer o que com isso? Porque você fez baixo assinado já. Se você não conseguiu a assinatura... Não, 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 não. Você interpreta da maneira que você quiser. Ou você vai embora por bem, ou você vai embora por mal. Eu prefiro ir por bem na hora que for a hora de ir embora, entendeu? Porque eu tô tranquilo aqui, eu tô na minha, entendeu? Minha família vem aqui, se diverte na casa. Eu gosto de morar aqui. Vai por mal, né? Vamos falar com os maninhos da quebrada. E aí nós vai fazer... Tomar uma providência aí pra você. Mas vai fazer o quê comigo, meu amigo? Você vai fazer o quê? Vai vendo o que acontece. Você vai embora daqui? Vai pegar o beco? Eu não vou. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais. Tem paz na minha casa, barulho, sumiu o Chico daí, mas passa lá com moto, passa lá com carro e fica essa desgraça toda. O que que é o Chico? Aqui, ó. Aquele enxervetão, velho, teu lá. Enxervetão. Ó. Vai por bem, vai por mal. Eu vou mandar os maninhos vim aí, vai botar fogo nessa desgraça aqui. Você vai ver só o que vai acontecer com você. Você tá ameaçando botar fogo na minha casa. Ué, qual que é? Vai embora ou não vai? Não, qual que é a sua, velho. Entendeu? Vai ou não vai. Porque... É isso aí, filho. Olha, a gente... Eu tenho problema de saúde. A gente chega até a tremer. Pra mim, você tá exquisita, velho. Uma hora vai dar um piripaco no vizinho aí, por causa de lambança sua aí, ó. Mas, velho, você é a única pessoa que vem aqui... Você que é a única pessoa abaixada com 50 nomes na tua mão, rapaz? Que que é? Caramba. Você é a única pessoa que vem... Você não respeita a gente, rapaz. Você é a única pessoa que vem aqui reclamar, entendeu? Você não respeita. Como que eu sou o único, rapaz? Você é o único mesmo. Tem vergonha. Tem vergonha de vir pedir pro jovem. Entendeu? Eu pedi pro jovem abaixar o volume das coisas. O cara acabou de sair de moto acelerando ali, você não fala nada. Tem gente de idade aí. Tem o Covid, rapaz. Você acha que eles vão vir aqui falar com o jovem. É, eu escapar a minha tenta, fazendo barulho. Eu sei que tem que tomar vergonha na cara e tomar providência, rapaz. Eu vou fazer o quê? Você acha que eu tenho que mudar? Vai embora. Tem que mudar na hora que você pegar e... Você vai embora daqui. Você vai embora daqui. Você vai embora daqui. Não morde não, Jack. Vai morder esse aqui, você vai feder a boca. Como é que é? Vai feder a boca do cachorro se ele morder o seu, né? Ah, se ofender o outro, rapaz. Você que tá dando trabalho. Você tá me ameaçando aqui, tá falando uma de coisas, você vai falar de ofender? É, ué. Você tem que se ligar, velho. Você tem que resolver. Põe a mão na consciência, põe a mão na consciência. O dia que você conseguiu o baixo assinado com mais de duas assinaturas, sem ser a sua e da sua esposa, aí nós pode até conversar. Com todas as assinaturas, rapaz. Eu tô fora, eu tô fora, eu não vou sair daqui. Você tá ligado, você tá ligado. Olha, você faz de pão comigo ainda. O jornal, o jornal, o, 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 o abacinado tá aí dentro da sua casa, aí, filho. Abacinado com duas assinaturas que não bate. Tá fofo, já entrou um monte de assinatura aí, por que que você não mostra aí, ó? Não funciona, seu abacinado, entendeu? O abacinado pra mim é quando tá o bairro inteiro. Agora só você e sua esposa? Você não teve capacidade nem de arrumar três assinaturas? Vai por bem ou vai por mal? Você vai embora? Eu não vou, eu vou resolver isso aí. Vai embora, vai embora. Vai embora só se for pra comer um lanche. Se você quiser, eu posso ser até solidário com você, eu venho aqui e ajudo na mudança. Entendeu? Pra você economizar, você não vai ter que pagar o carro, entendeu? Por que você não faz a sua mudança? Tudo pro banco não tomar. Em vez de pagar um caminhãozão baú. Em vez de pagar um caminhãozão baú pra vir aqui, pra vir aqui e puxar a mudança toda, a gente vê os vizinhos, os vizinhos vêm aqui e ajudam você a levar a mudança. Os vizinhos você. Não, 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 aqui é braço, filho, aqui é braço. Fala a mudança. Fala a mudança. Pra mim você só tá afim de incomodar, entendeu? Incomodar? Você é incomodado que se mudem. Você chama o Batman, a Mulher Maravilha pra te ajudar, chama o super-herói, sabe? Alguma coisa. Mas não vem querer mandar sair daqui com dois assinaturas em baixa assinada, não, que eu não vou, beleza? O vento tá a favor de você ir embora. Se não for por bem, vai por mal. Eu tô avisando, eu tô avisando. Não, você tá avisando o quê, velho? Ó, eu tô avisando. Tá achando que eu tenho medo de ser? Eu tô vazando. O bagulho ia ficar louco com você. Vai ficar louco. Vai vendo, escuta o que eu tô falando. Ou você vaza daqui, ou... Ó, vai vendo o que vai acontecer. Só eu tenho direito de escolher se eu vou embora da minha casa ou não, né? Não, você que tem que pôr a mão na consciência e ir embora daqui. É, então por que você nunca deu queixa lá por perturbação, nada? Isso, filho. A polícia tá sabendo, o fórum tá sabendo, os vizinhos e tudo tá sabendo. Você já saiu na televisão. Mas só tá saindo pelo seu... Tá todo mundo sabendo disso aí, ó. É. Meu sobrinho falou aí que... 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 Tá todo mundo sabendo. Tá todo mundo sabendo. E você não? Tá todo mundo... E eu sabendo do quê? Não sei. Sabendo do quê? Eu sei que você tem que sumir daqui. Sabendo o que você tem que fazer. E dar paz pra gente. Ó, faz o seguinte, velho. E dar paz pra gente. Tem que saber o seguinte, se for pra mim ter que sair daqui, você tem que pegar e fazer do jeito certo, e não no grito, ameaçando, a gente tá fazendo não, tá? A gente... Vai embora daqui, vai, me deixa em paz, velho. Vai lá, então. Nossa, cara de gato, mano. Que cara insuportável, velho. Que cara insuportável, mano. Vocês tá vendo, velho? O jeito que é, galera. Sério, mano. Eu fico chateado com essas coisas, velho. Porque... Eu tô na paz aqui, mano. E, tipo, ele chega, ele bate no portão, ele... Ele já... Tá vendo o jeito que é, mano? É complicado, velho. Tipo assim, cada dia que passa, mano, tá mais esquisito, velho. Tipo, cada vez ele tá ficando, parece que mais agressivo, mais bravo. E eu tô começando a ficar com medo dessa situação. Porque eu não faço ideia do que esse cara é capaz de fazer, sabe? Porque não é normal pra mim uma pessoa chegar nesse ponto, no portão da casa de uma pessoa. Vocês viram que saiu uma moto de um vizinho aqui, que é bem mais barulhenta do que as próprias motos, do que os meus próprios carros. E ele não falou nada. Ele falou que ele ia, ele conhece faz tempo. Então, tipo assim, só porque eu não sou amigo dele, de longa data, coisa do tipo, eu tô errado. Agora o amigo dele, mano, essa moto é barulhenta. Mas, mesmo assim, eu escuto, escuto, não me incomoda, velho. E eu tenho certeza que dá pra dormir muito bem, mesmo se o cara sair com a maldeia de madrugada. Dá pra fazer as coisas, sabe? Mas, no caso dele, não. No caso dele, tá, tipo, completamente errado, sabe? É coisa de louco. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Vocês acham que é normal esse tipo de coisa? Vocês acham que esse tipo de coisa que ele tá fazendo é o tipo de coisa certa a se fazer? Porque eu não acho, entendeu? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Afinal, não é um vídeo muito legal pra gente continuar aqui falando. Vocês viram o problema que eu tô envolvido com esse vizinho. Logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!